Música Pessoal, olha o que aconteceu aqui Estou tirando a bandeja aqui para me limpar A canara estava normalzinha Está lá para cá, deu um grito Meu Deus do céu Isso aqui pessoal Olha só gente A canara morreu agora Olha só gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Isso aqui é ataque cardíaco pessoal Olha só Olha só pessoal Tirei a bandeja aqui A bandeja dela aqui Olha que eu estava batendo aqui Escutei se batendo Olha os pés ficou branquinhos, está vendo? Olha esse fez aí Morreu agora pessoal Isso aqui pessoal faz parte da canara de cultura Nem estava muito gordo Nem nada Isso aqui acontece pessoal Mas a gente nunca está preparado para perder Ainda mais com um filhote Ah Jesus amado Eu vou ter que pensar no bolar um jeito pessoal É... Como é que eu vou fazer para esse filhote não morrer O pai vai tratar dele Eu tenho certeza que o pai vai tratar Eu vou ter que tratar também E a noite Eu vou ter que bolar alguma coisa aí Para apanhar em cima dele É isso aí pessoal Acabou de perder a vida aqui minha canalinha Já sozinho Fiz de tudo aí para salvar Mas não teve jeito não Sadia pessoal Passarinho sadio Entendeu? Isso é infarto pessoal Já falei em outros vídeos aqui Faz parte Vamos que vamos Não pode parar Pessoal Esse bichinho aqui veio no mundo Com desafio Porque olha Perdeu a mãe Não tem empenada ainda Eu vou ter que fazer alguma coisa Para apanhar ele Manter a temperatura dele Melhorar aí Esse ninho Vou ter que embolar alguma coisa Para ele não morrer de frio à noite O canário não vai ficar em cima dele O macho na mãe não fica Eu não tenho outra fêmea para colocar Coitadinho Nem sabe que a mãe perdeu a mãe Mas fazer o que? Eu vou estar dando papinho aqui para ele Tão bonitinho Deixa eu enxugar aqui do lado Deixa eu enxugar Esse é um desafio Né filho? O pai vai ter que tratar De ser toda hora agora Quem mais papai? Pessoal Só com pena Não dá conta não Sabe? As pernas ficam voando Então eu entrelacei ela com o algodão E ó Fiz um ninho aqui Para ele ficar bem quentinho Tá? Olha aí Né? Então vamos pegar o nosso algodão aqui Filho! Vem com o papai aqui Meu Deus do céu Vem cá com o pai É isso Aí pessoal aqui E aí você vai ficar melhor Esse negócio de pena grudando na tua carinha não dá certo não, né? Aí Aqui ele vai ficar mais confortável pessoal Vou colocar esses dois ovinhos Servir de apoio para ele Ele vai ficar mais quentinho, entendeu? E a noite eu venho e cubro ele Então o algodão é muito melhor, né? O algodão entrelaçado com pena, ó Ficou bem confortável E ele vai ficar bem quentinho Olha, ficou bem quentinho aí, tá vendo? Né? E de duas em duas horas eu venho tratar dele, né? É, tomara que o pai trate, né? É... Não deu para observar ainda se ele vai estar tratando ou não Se ele vai tratar ou não, né? Cara, que tristeza, né? E agora Você desafia o cuidado para criar esse bichinho, hein? Meu Deus do céu Parece que ela, né? Mas faz parte, né? Beleza, pessoal? Tá, obrigado, hein? Olha lá o canaro tentando olhar o que tem no ninho Né? Eu acho que ele vai estar tratando o filhote dele Né? A gente vai poder observar E eu vou passando para vocês aí, tá bom? Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo, tá? Pessoal, e para finalizar Ele está dormindo ali no algodão com pena Olha lá Criaçãozinho Né? Peguei o algodão, pessoal, misturei com a pena Ficou uma maravilha E depois vou fazer uma cobertinha Para colocar para ele em cima Durante a noite, entendeu? Para manter a temperatura do corpinho dele Porque o macho não vai deitar em cima Isso é com certeza Tratar, talvez ele me ajude a tratar Mas eu vou ter que ficar de olho, né? Vamos ver se ele vai tratar do filhotinho, né, pessoal? Ele está toda hora curioso ali Querendo ir lá ver o filhotinho Eu acho que ele vai ajudar a tratar É um bom canaro, né? Bom tratador É isso aí, pessoal Finalizando, então De uma Joguei uma burrificada de água Varri toda a pena Tanto de pena que saiu, pessoal Né? E é isso aí, pessoal Né? Graças a Deus o resto está bom Mas tem coisa na canega Tudo que acontece Que deixa a gente Triste, né? Mas não pode desanimar, não Essas coisas aí Faz parte, né? Mas quando a gente não está esperando Quando o palco está doente A gente está esperando, né? Mas quando morre da hora para a outra Assim Piou e já morreu Olha, ele está curioso lá, pessoal Olha ele olhando o filhotinho lá Está vendo? Olha ele olhando Olhando onde a mãe caiu morta Ali onde a fêmea caiu No cantinho morta Procurando a fêmea Tristeza, né? Ele sente a foto também, pessoal Que nem a gente, sabe? É que ele está dormindo agora Na hora que ele pedir comida O canário vai dar Se ele não dá, eu dou, né? Vou fazer de tudo Para criar esse canário, né? Esse é o desafio Que vem pela frente, né? Pessoal, forte abraço para vocês Muito obrigada Isso aqui é o que sobrou Da estruzada de ontem, pessoal É... E vou jogar lá para as galinhas Não comeram muito, não Umedecida, pessoal Meus canários não gostou, não Eu vou começar a dar seca mesmo Tá bom? Pessoal, um abraço para vocês Obrigado por tudo, tá? Deixa o like Compartilha Eu preciso da ajuda de vocês aí Para compartilhar meus vídeos Porque o YouTube não está Aumentando o engajamento Né? Ele não está Mostrando meus vídeos Para outras pessoas, né? Para poder dar visualização, né? Então... É... Me ajuda aí, tá bom? Preciso da ajuda de vocês Para distribuir esses vídeos E aumentar o engajamento do canal Obrigado, pessoal Forte abraço para vocês Que Deus abençoe todos vocês, viu? E aí E aí Obrigado.